Seguindo essa ideia de cinco anúncios diferentes, cinco criativos diferentes, você colocou para rodar esses cinco criativos e você conseguiu identificar qual é o criativo que está com o melhor desempenho. Qual vai ser esse criativo inicialmente que vai ter um melhor desempenho que você já vai considerar como o melhor criativo, como o In-Edge, que a gente chama. Então, você vai analisar as métricas, inclusive, essa parte de análise e escala de campanhas é algo simplesmente essencial para todo gestor de tráfego, todo mundo que trabalha com tráfego e por isso que a gente está criando, eu estou criando um treinamento de análise e outro treinamento de escala de campanhas. Eu vou ensinar a vocês exatamente o que vocês têm que fazer na parte de analisar a campanha, como você vai escalar o seu anúncio, como você vai analisar os anúncios campeões, como você vai testar e isso é um treinamento que a gente está em processo de gravação que a gente vai jogar para a Academy em breve. Mas é muitos detalhes e muitas informações, mas seguindo essa pergunta que você falou, após você ter identificado que o seu anúncio campeão foi encontrado e quais são os parâmetros, quais são as variáveis que faz eu considerar um anúncio campeão. Principalmente no início da campanha, você vai analisar as métricas principais, as métricas primárias, que é CPC, CPM, CTR. Então, você vai analisar essas métricas e essas são as principais, as primárias, as primeiras que você vai analisar. E aí você vai ver, se esse anúncio estiver com métricas boas, com CPM baixo, com CTR baixo, ou com CTR alto, com CPC baixo, ele já está ali, já tem uma forte indicação de ser um criativo bom, de ser um criativo campeão. Mas não é só isso que vai definir que ele é campeão ou não. As métricas secundárias que você vai analisar, que é algo muito importante, é o número de finalizações de compra, o número de check-outs que teve naquele seu anúncio, naquele criativo. Então, é isso, o número de check-outs que eu posso dizer que vai definir se o seu criativo foi um criativo bom ou não. E se o público que o Facebook direcionou naquele conjunto de anúncios está sendo um público qualificado. Então, o número de check-outs e as métricas primárias e o número de check-outs, porque quanto mais check-outs tiver, melhor. Então, quanto menos você pagar para uma pessoa entrar no check-out através daquele criativo, melhor é o anúncio. Então, você vai analisar esses parâmetros, essas métricas, e aí você vai definir se o seu anúncio é um anúncio campeão ou não. Mas, assim, no início você vai fazer essa primeira análise, beleza? Então, você vai fazer essa primeira análise e já vai ter uma noção de se o criativo está bom ou não. E aí, após você ter feito essa análise, você vai deixar o anúncio sendo veiculado mais tempo, claro. E aí, o criativo campeão vai ser aquele criativo que vai vender mais, que vai ter um custo por venda bom. Lembrando, você vai estabelecer qual o seu CPA, até onde dá para você segurar o orçamento daquele anúncio. Então, você vai ver qual o anúncio vendeu mais. Então, o anúncio campeão é o anúncio que está com métricas boas, que tem mais check-out. E caso, no início, ele já caia a venda, você já vai saber que é o anúncio campeão. Mas, às vezes, como o Pixel ainda vai ter um processo de aquecimento, como conjunto, na verdade, ele vai otimizar, ele ainda vai começar a ser otimizado através da inteligência do Pixel. E aí, você vai ver qual é o anúncio campeão através daquele conjunto. Então, encontrou o anúncio campeão, você já sabe que é aquele ali, é o anúncio que converte mais. Você pode pegar e duplicar esse anúncio. E você duplica esse anúncio, e aí você pode alterar a imagem desse anúncio. Então, essa é a estratégia que eu utilizo e dá muito certo. Por exemplo, encontrei o conjunto e o anúncio vencedor, eu duplico. E nessa duplicação, você pega e altera apenas as imagens para você testar novas imagens, que é uma variação que você faz, que também performa muito bem. E esse número de duplicação para cinco vezes, isso tudo depende do seu orçamento. Você que quiser duplicar dez vezes, se você tiver orçamento para duplicar vinte vezes, se tiver muito bom anúncio, esse criativo, estiver convertendo bem, pode duplicar de acordo com o seu orçamento. Mas o ideal, realmente, quem tem um orçamento pouco limitado, é ir mais devagar e você duplica cinco vezes e cria uma variação de imagem. Essa é uma das estratégias que eu recomendo vocês fazerem. Porque se o anúncio já está com métodos boos e com resultados bons, quer dizer que a copy, toda a copy, toda a estrutura do anúncio está performando bem. Então, o que você vai fazer? Você vai duplicar, só que eu vou duplicar variação a imagem. Então, você pega e cria imagem diferente, porque imagens são responsáveis por cerca de 70% da performance do anúncio. Então, a imagem é muito importante. E aí, você cria mais variações, você pode melhorar mais ainda o seu anúncio. o seu criativo e aí você consegue encontrar possíveis criativos melhores ainda do que aquele que você validou. Beleza? Então, é isso. Obrigada, Matheus. Bom, a gente segue aqui com perguntas. O Márcio tem algum recado para dar? Sim! Então, Anderson, corta para o Pássio. Falta, falta. E aí, se liga. Recado rápido. As pessoas acham que eu sou louco. Mas aí, eu vou te contar um segredo. Assim, só eu e você aqui. Eu e você. Eu sou completamente louco. Para trabalhar nesse mercado em alta performance há tantos anos, só sendo completamente louco. E eu te convido para ser louco comigo, velho. Porque nós aqui somos um bando de loucos que ensinam outros tantos loucos como é possível ganhar dinheiro de forma honesta, de forma rentável e levar sucesso para as nossas famílias. Bom, se liga. A gente está regravando o afiliado do Zero, da Seven Play Academy. Então, eu vou te contar um segredo aqui, eu e você. A gente está regravando todo o curso, pegando todos os pontos fortes e fracos, porque o curso é show de bola. É o melhor curso de afiliados que eu já vi. Mas ele também tem problemas. Então, a gente está otimizando um curso. Muita gente está falando, porra, Marçal, o curso gratuito, você vai melhorar? Vou melhorar, porra. E vai continuar gratuito e vai ficar melhor ainda. E, além disso, vai ter... Vai ter eu. Vai ter eu. Vai ter Matheus Mota comandando o Facebook Ads do curso Afiliado do Zero. Além disso, eu quero pedir uma ajuda para você. Eu e você aqui. Toda a Seven Play Academy é feita para você e por você. Então, eu quero que você me ajude. Coloca aqui nos comentários se você está em aula.sevenplay.com.br. Se você está no YouTube, você não vai conseguir. Aula.sevenplay.com.br. Vou fazer tipo o... O... Jô Soares, tá ligado? Como é que é o Jô Soares fazer? Sei lá. Como é? Jô, arroba, gordo, foda-se. Aula.sevenplay.com.br. Você vai dizer aí nos comentários qual é o curso que você quer ver na Seven Play Academy. É só você colocar. Diz para mim. Me conta. Fala aqui para mim. Qual é o curso que você quer ver na Seven Play Academy. Joga para a gente que a gente produz e manda para você só com que a gente testa, valida e funciona. Aqui a gente não tira informação do cu. A gente tira informação de validação e entrega para você para que você tenha resultado. Beleza? Então agora vamos voltar para Matheus Mota falando sobre criativos de campanha e mini chat e campanhas da colastrina. Continua deixando suas dúvidas porque a gente vai continuar tirando elas. Ainda temos algumas horas de aula Seven Play ao vivo. Bora junto. Corta para o Matheus. Bora lá, galera. Opa. Ah, pronto. Então bora lá, pessoal. Agora a gente vai para a tela aqui do meu computador. Vou compartilhar. Só um minuto. Vou compartilhar aqui a tela. Ver se está ok. olha isso que ele está compartilhando na tela que ele está compartilhando está não. Está não? Espera aí, Anderson. Pronto, agora está. Então vamos lá. Já estamos aqui na tela do meu computador e como eu tinha falado no início a gente vai disponibilizar disponibilizar para vocês um conteúdo atualizado criativos templates de minichet atualizado testado e validado pela nossa equipe da Growth Play nossa equipe de tráfego o Rafa o Pedro o Léo então a gente validou e a gente está passando agora para vocês em primeira mão uma estrutura muito boa então vou mostrar aqui para vocês dentro da plataforma da Seven Play Academy vocês vão entrar aqui em vitrine onde fica todos os produtos da Seven Play vocês vão clicar aqui no Colastrina lembrando que a gente está esse Hangout é focado no Colastrina clica em Saiba Mais e logo aqui embaixo após você já ter primeira coisa você vai se afiliar ao produto é claro e aqui em link no material vai estar um conteúdo atualizado aí que eu vou mostrar aqui para vocês agora então vocês vão ver que aqui dentro de Facebook Ads nessa pasta de copy vai ter aqui esse primeiro arquivo copy colastrina atualizado 26 do 9 então aqui tem várias copies validadas que eu já vendi alguns milhões com essas copies colágeno inclusive e vocês podem utilizar exatamente essas copies aqui que eu tenho certeza que a campanha de vocês vão performar muito bem beleza então tem alguns modelos tem uma cópia aqui tem outra cópia aqui embaixo duas três quatro cinco então aqui tem algumas cópias vocês parem lá para analisar para ver já tem as aulas da Brenda e do Thiago onde eles explicam sobre criativos e anúncios então vocês vão ver que segue exatamente a mesma estrutura que eles ensinam beleza então tem todo o material aqui dentro e aqui embaixo tem um presentinho para vocês um template do Manichat pronto a única coisa que você precisa fazer está até escrito aqui embaixo que é alterar o link dos botões do Manichat para a sua estrutura de afiliado então não se esqueçam disso a única coisa que precisa é trocar o link o template está pronto e ele já está do jeito na estrutura você pode seguir só que você tem que trocar o link de afiliado e também é interessante que você use a sua cabeça e melhore esse funil deixe ele melhor altere imagens e comece a brincar comece a entender o fluxo do seu lead dentro do seu funil e aí você vai conseguir ter uma convenção melhor beleza então aqui estão as copies eu já copiei aqui o link do Manichat agora eu vou mostrar para vocês as imagens atualizadas que a gente mandou vou voltar aqui no Facebook Ads depois eu vou lá para o Manichat para vocês verem o funil vou clicar aqui em imagens e aqui em imagens tem uma pasta aqui imagem atualização dia 26 do 9 que é hoje 26 de setembro então aqui tem algumas imagens que todo mundo que está na Academy acesse lá que vocês vão ver as imagens e tem também aqui um criativo de anúncio que a gente conseguiu vender muito bem beleza então está todo o conteúdo aqui todo mundo está na Academy entra lá para vocês verem agora eu vou mostrar bem rápido aqui não vou aprofundar o funil do Manichat então com aquele link que eu passei para vocês vocês só vão colar esse link dentro do perfil do Facebook o perfil que vocês estão utilizando para anunciar você vai fazer a integração com o Manichat como vocês sabem inclusive tem todo o passo a passo no curso de Manichat da Brenda beleza e aí dentro do curso você vai conseguir instalar e fazer tudo tudo o que é necessário beleza então eu colei aqui o link vou clicar aqui agora em instalar esse template o que ele possui aqui ele mostra tudo o que tem dentro do template ele possui um OK Word então isso aqui para quem é iniciante faça o curso de Manichat da Brenda em breve a gente está fazendo outro curso também um mais avançado de Manichat onde eu vou mostrar eu e a Brenda vão mostrar toda a estrutura de funil e como você pode explorar o Manichat da melhor forma possível e cara o Manichat é uma ferramenta absurda que eu tenho certeza que nunca vai parar de ser utilizada pelo contrário só vai ser otimizada e melhorada porque automação de funil a barriga da que você tem que ser barriga sei lá porque automação de venda automação de atendimento automação de funil é algo que está sendo utilizado cada vez mais lá fora as empresas lá de fora as empresas aqui no Brasil mas principalmente lá fora estão utilizando muito essa automação de venda e o Manichat é um ferramenta absurda que a gente utiliza todo mundo utiliza no mundo todo é um ferramenta que ajuda muito a aumentar a conversão dos seus anúncios porque a gente consegue automatizar a performance das nossas lojas dos nossos produtos das nossas páginas então se você explorar o Manichat com com muita ver toda a parte avançada que ele possui cara é muito é muito bom é absurda a plataforma e tem muita coisa boa para fazer lá e no curso avançado de Manichat que a gente vai ter na Academy você vai aprender tudo 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 que você precisa para explorar ao máximo o Manichat e aumentar a sua conversão beleza então vamos lá aqui tem a Keyword tem a sequência uma sequência é o funil principal é o funil de oito dias e aqui tem os flows que é exatamente tudo que tem dentro aí nesse template então vou clicar aqui em instalar e aí você vai instalar na página que você está utilizando para rodar o seu anúncio do Manichat beleza então vou clicar aqui vou utilizar essa página beleza saúde né vou clicar em instalar agora então ele peraí ele está pedindo para mim fazer o upgrade mas não tem necessidade peraí tá aí ah tá é porque nesse perfil aqui tá é porque nesse perfil eu já já extrapolei o limite de pá vamos ver se eu consigo instalar nessa aqui é então eu vou instalar em outro em outro Facebook esse Facebook é um antigo que eu estava utilizando eu vou instalar nesse aqui que é um novo porque aqui ele acendeu o limite que eu já instalei muita 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 página naquele perfil então eu vou instalar aqui nessa página em outro perfil só para vocês verem como que é então pronto já está instalado vocês vão ver vou mostrar bem superficial aqui ó a Keyword já está aqui a Keyword são as palavras-chave que quando a pessoa ela manda essa palavra-chave alguma dessas palavras-chave que estão aqui automaticamente o funil o Manichet a automação do Manichet entra em ação e se a pessoa mandar eu quero você vai subir o seu anúncio né programar o seu anúncio para Manichet e aí após a pessoa ter clicado no botão ela vai ser redirecionada para essa primeira mensagem que está aqui então ela já vai receber opa não é esse aqui é esse aqui então ela vai receber essa primeira mensagem então o funil está validado rodamos já e vendemos muito bem com esse funil e qual é a vantagem a grande vantagem de utilizar o Manichet a principal vantagem é porque as campanhas do Manichet duram mais tempo então a gente consegue ter a gente já rodou muitas campanhas que rodou mais de um mês então um mês e meio um mês 45 dias então é muito bom a ferramenta absurda e além de aquilo é importante eu comentar porque teve um problema que muita gente parou de utilizar que foi o bloqueio de link do Manichet o Facebook estava começando a bloquear os links da monetize que a galera estava colocando nos botões ali na sequência de funil seu mas esse problema foi resolvido porque agora a gente está utilizando além de você poder utilizar o link da sua estrutura própria vai ser mais difícil de bloquear eu também recomendo você utilizar o link que tem lá na monetize que é o link chamado make pages então toda a campanha que você cria lá na monetize por exemplo link de checkout link dos planos porque tem uma parte no funil que você vai colocar direcionado para os planos vou mostrar aqui e lá você pode criar uma campanha lá na monetize por exemplo um plano de um pote você vai criar uma campanha para o plano de um pote e aí você vai utilizar o link make pages que está lá dentro da monetize então você entra lá vai em campanhas cria a sua campanha que você vai entender o que eu estou falando o domínio é make.pages e é esse domínio que você vai jogar aqui nos botões só para vocês verem aqui nesses botões vocês estão vendo aqui já está com um link aqui nosso como eu falei vocês têm que trocar todos os links aqui então esse link aqui também a gente colocou o make.pages também vocês vão trocar todos esses links para o link oficial de vocês e aqui no minichat eu recomendo utilizar o link de afiliado de vocês beleza é o link lá da monetize perdão você vai criar a campanha da monetize você vai utilizar aquele link dentro da sua estrutura do minichat então o make.pages o que é só para vocês entenderem e por que ele é tão vantajoso principalmente para esses bloqueios que o facebook estava tendo nos links dos botões do minichat porque ele faz um redirecionamento você está vendo ele abre meio que uma página que limpa que ele tem apenas uma mensagem aqui um texto e aí essa mensagem você só vai clicar em continuar e ele vai redirecionar para a página e para a página do produto que você vai jogar então só clicar aqui continuar ele já redireciona para a página do colastrina e isso é algo que está solucionando muito o problema de bloqueios de link então pode utilizar a make page a gente já utilizou está performando muito bem e a gente não está tendo bloqueio de link beleza então é isso o funil ele está aqui separado é um funil de oito dias e você pode configurar claro aqui você pode mexer você pode alterar e também pode adicionar mais sequências aqui você pode colocar quantas sequências vocês quiserem vocês podem alterar mas essa estrutura esse funil já está validado e em breve vocês vão aprender como qual a melhor forma como explorar ao máximo o mainchat como eu falei tem muita coisa aqui muita função vocês nem imaginam e é isso o link do template está lá dentro da 7Pigl Academy não tem segredo e a outra estratégia que vocês podem começar a utilizar que está performando muito bem e vocês pegaram o funil pronto na mão tudo certinho tudo redondo já é algo que vai ajudar muitos vocês e espero todo mundo aí venha melhorar muito a conversão e tamo junto